Olá pessoal, nessa videoaula iremos inserir imagens na nossa aplicação. Então aqui eu tenho 3 imagens que eu baixei da internet. Aqui é de um queijo, do presunto e do café. São imagens de baixa resolução. E essas imagens eu quero que elas apareçam na aplicação feita no Eclipse para Android. Então vamos abrir aqui o projeto SQLite. E aqui na pasta layout, no arquivo active-sysml, iremos inserir uma imagem. Então ao lado aqui na paleta de ferramentas, temos aqui os leadgets e também temos aqui a imagens e mídia. Então você escolhe esse item e através aqui do imagem view, você pode escolher uma imagem para inserir no seu projeto. Então aqui ainda não está aparecendo a imagem, porque ainda não foi feita a importação. Para fazer a importação, é necessário ir na pasta Dribble e fazer a importação. Aqui na pasta Dribble é onde fica os arquivos de imagem. Então fica o ícone que você escolheu para ser exibido na sua aplicação. E aqui com o botão direito sobre Dribble, você escolhe a opção importação. Então vamos fazer a importação. E agora aqui no Select, você vai escolher a file em Cisco. Aportar o Next. E aqui você vai abrir o diretório onde estão as imagens que você quer que sejam exibidas na sua aplicação. No meu caso aqui, eu descei na pasta Desktop. Então aqui você seleciona apenas os arquivos de imagem que você quer fazer a importação. Então eu vou selecionar apenas três arquivos. E agora eu vou apertar o finalizar. Então como vocês podem ver ao lado aqui no Dribble, já aparecem aqui as imagens que eu acabei de fazer a importação. Que são essas três imagens aqui. Então agora vamos continuar o processo aqui para inserir imagem. E através do Imagem View, vamos inserir uma dessas imagens que eu acabei de importar. Pode selecionar aqui, né? Só que tem várias imagens do sistema. Então ela não fica na imagem do sistema. Fica na imagem, fica no Projetos. Então você não vai encontrar aqui as imagens se tiver selecionado como sistema. Então o adequado é selecionar Projetos. E dessa forma irá aparecer aqui no final as imagens que você acabou de importar. Então eu vou inserir aqui o queijo. Então agora eu vou alterar as coordenadas cis e y para que a imagem fique centralizada. Agora que a nossa imagem está centralizada, irei salvar o layout. E vou executar essas alterações através do MyPhone Explorer. Eu vou depurar aqui para ver se a imagem está aparecendo de acordo com o Projeto SQLite exibido aqui no Eclipse. Então vamos executar a aplicação e vamos verificar como que vai ficar a visualização dessa imagem quando ela é executada no smartphone, no sistema Android. Vamos aguardar aqui a compilação do Projeto e a execução do Projeto no modo depuração aqui através do MyPhone Explorer. Bom, então a imagem foi exibida normalmente, funcionou. E quando você aperta aqui o primeiro registro, ele aparece aqui o produto. Então, na próxima videoaula, iremos iniciar o código para que ao mesmo tempo que altere aqui o texto, a descrição, a quantidade, também altere a imagem de acordo com o nosso banco de dados do SQLite. Então, por exemplo, se exibir o produto café, eu gostaria que aparecesse a imagem café. Então, essa imagem tem que aparecer de acordo com o cursor aqui do nosso banco de dados. Então, veremos isso nas próximas videoaulas. Muito obrigado a todos. Até logo. Legenda Adriana Zanotto